A paz de Deus, pessoal. Tudo bem? Espero que nesta semana vocês estejam bem. Bom, o tema deste áudio é sobre descansar em Deus ou ser indiferente. Qual o limite? O que acontece? Quando nós estamos buscando a restauração, a gente sempre fala para a pessoa descansar em Deus, para a pessoa ter confiança. Só que com o passar do tempo, como eu já disse a vocês, a dor vai embora, nós ficamos mais fortes nessa caminhada. E muitos vêm me perguntar, Sol, será que eu estou descansando em Deus ou será que a busca pelo casamento está sendo um pouco indiferente para mim? Bom, eu acho o seguinte, eu confio em um Deus que tudo pode. Eu confio em um Deus que está trabalhando a meu favor. Por que não descansar? Eu acho que o não descanso seria só para aquelas pessoas que, de início, ficam muito ansiosas para que aconteça rápido, que não aguentam mais. Mas isso eu creio que só na primeira fase. Nas outras fases, eu acho que a busca é mais pela demora. Olha, se está demorando demais, não sei se eu vou continuar esperando, está sendo indiferente, não estou sentindo mais a falta. E assim a gente vai ficando com dúvidas. Isso é normal. Mas eu falo uma coisa para vocês. Vocês que estão buscando a restauração do casamento, a reestruturação da família. Então, isso é algo muito importante. Porque eu tenho absoluta certeza que, se vocês não quisessem buscar, jamais vocês estariam ouvindo esse áudio. Eu vejo alguns comentários onde a pessoa, muito magoada, fala Nossa, vocês são loucos de continuar nisso. Dê valor a quem te dá valor. Só que está escutando um áudio do quê? De restaurar casamento. É meio estranho, não é? Então, a pessoa quer, sim, restaurar. Às vezes, ela está magoada com tudo que ela tem vivido. Mas ela quer, sim, que o senhor, de alguma forma, apareça na vida dela e restaure o casamento. Então, eu acho assim, quando você descansa, eu descansei. É lógico que foi um período, assim, onde eu estava muito, muito tranquila. Muito tranquila. Não sentia falta, realmente. Eu não pensava. Eu passava, assim, semanas, meses, sem lembrar que meu marido existia. Eu só lembrava na hora da oração para citar o nome dele. Eu sempre, eu nunca deixei de orar. As pessoas falam só, mas no seu descanso você orava? Orava. Você orava até, né? Eu sempre falo, ora até pelo cachorro periquito. Não vai orar pelo marido? Eu orava. Porém, eu não ficava naquela pedição para Deus. Eu sempre falava, senhor, esse é o desejo do meu coração. É que meu esposo volte. É que minha família seja restaurada. Mas, senhor, faça conforme for a tua vontade na minha vida. Pois a sua vontade, com certeza, é melhor que a minha. Então, assim, eu já tinha aquele descanso. Aquela confiança. As pessoas me perguntavam só, você nunca duvidou? No início, sim. No início, eu comecei a duvidar, né? Porque o tempo foi passando, as coisas não foram acontecendo da forma que eu imaginei que aconteceria. Porém, depois eu descansei. Eu tinha certeza que o senhor restauraria. Eu tinha certeza, porque o senhor tinha me confirmado na sua palavra. O senhor tinha me confirmado de diversas formas na minha oração. Então, eu tinha certeza que o senhor restauraria. Eu sabia, sim, que era um processo e que a mudança aconteceria primeiro em mim. E foi. Foi uma mudança muito dolorida. Foi uma mudança muito radical. Porém, foi uma mudança necessária, no meu caso. Tem pessoas que eu conheço que falam só, mas eu sempre fui uma excelente esposa, uma excelente amiga. Eu sempre estive disposta a tudo pela minha família. Abandonei tudo pela minha família. E por que eu tenho que mudar? Não, talvez não tenha que ser você a mudar. Tenha que ser ele. Só que como o senhor vai trabalhar, é só o senhor para saber. Não tem como a gente saber de que forma o senhor vai trabalhar. Eu sempre falei que eu estava no deserto, porque o deserto era meu. Eu tive que mudar. Porém, nesse período, com certeza, algo lá no meu esposo também tocou. O senhor tocou no coração, o senhor mexeu com a estrutura, tanto que ele voltou. Então, nós não sabemos e nem conhecemos o trabalhar do senhor. Então, o descanso, eu acho assim, você ser indiferente é você nem orar, nem apresentar. É realmente, olha, se voltar, amém. Se não voltar, também não quero saber. Não vou orar, não vou fazer mais nada. Aí sim, eu acho que é você ser indiferente no processo de restauração. Porém, o descansar em Deus é completamente diferente. Não indiferente, é diferente. Porque ao descansar em Deus, você busca o senhor, você já se imagina com a tua família, você crê que realmente a restauração vai acontecer. Por mais que você fique sabendo alguma notícia, você fica chateada, porém, você não deixa de orar, você não deixa de buscar. A sua fé está ali alicerçada. Essa é a diferença. Agora, quando a pessoa é indiferente à restauração, para ela tanto faz, ela nem está ouvindo esse áudio, para você ter uma noção. Porque eu vou falar a verdade, alguém que não busca restauração não vai ouvir um áudio desse. Eu falo que quando eu não sabia nem o que era o processo de restauração, eu não conhecia blog, eu não conhecia canais. Na minha época, nem canais no YouTube tinha. Não conhecia. Por quê? Porque não era o meio que eu vivia. Agora, quando eu comecei, porque todo mundo vai no Google, ou você vai procurar sobre divórcio, como superar um divórcio, ou você vai buscar um testemunho de casamento restaurado, alguma coisa você vai digitar ali. De repente, surge um leque de informações que você começa a buscar pela restauração. Aí é um processo de conhecimento, é um processo de entrega, é um processo de libertação. É um processo maravilhoso. É um processo de busca com Deus. Eu falo que é um encontro com Deus. porque o Senhor está sempre nos esperando e nós sempre deixando Ele de lado. Quando acontece uma coisa dessa, não tem como você ficar indiferente, não tem como você não buscar a Deus. É o seu processo mesmo de conhecimento da palavra. Quem antes orava da forma que está orando hoje? Eu duvido. Eu orava sim, mas não da forma que eu orei enquanto eu buscava a restauração do meu casamento. Eu falo que eu sempre fui uma pessoa que eu amava a Deus, porém, eu sempre acreditei que era um Deus muito distante. Era um Deus que ficava muito longe de mim. Então, para eu falar com Ele, eu precisava de uma cerimônia. E não é assim. Hoje eu falo com Deus constantemente, porque Ele estava bem perto, Ele sempre esteve perto, porém, eu não conseguia enxergar. Então, eu falo que essa busca pela restauração é uma busca de transformação. É uma busca realmente onde você deixa tudo aquilo que você acreditava para buscar algo impossível, onde as pessoas falam que você é louco, louca. Isso é verdade. Só que a nossa loucura tem base. A nossa loucura tem embasamento bíblico. Nós temos respaldo. E essa é a diferença. Tem muitos, muitos versículos que conferem isso. Que a nossa confiança tem que estar em Deus. Que nós não somos esquecidos. Em Hebreus 13, 6, está escrito assim. E assim, com confiança, ousemos dizer. O Senhor é o meu ajudador e não temerei o que possa me fazer o homem. É um versículo maravilhoso. Em que o autor fala que a nossa confiança tem que estar em Deus. E que nós temos que ser como o Senhor. Amável. Ajudador. E isso é verdade. A gente começa a olhar o processo de restauração muito além. Não é só a restauração do casamento. Você começa a ter compaixão pelas pessoas. Principalmente pelas pessoas que estão passando. Pela mesma situação que você. Você começa a olhar diferente. É um olhar de amor, de piedade. Então, o autor aqui nos exorta que nós temos que estar em constante amor. Com responsabilidade. Guardar a fé. Ele nos encoraja a perseverança. De todas as formas possíveis. Então, é aquela situação que está em Romano. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o descanso. Essa é a confiança. Porque nós estamos alicerçados na palavra. Nós cremos isso. Não importa o que o seu marido está fazendo. Se hoje ele está com a outra pessoa. Se hoje ele está em adultério. Não importa. Não importa se sua mulher está fazendo coisas que você nunca, jamais imaginou fazer. Não importa. Porque quem te dá respaldo é o Senhor. Quem está contigo é o Senhor. E por amor a você. A sua família, ele faz. Não é do nosso merecimento, não. É tudo pela graça. Pelo amor de Cristo. O amor, sim, que ele tem incomparável. É um amor incomparável e incontestável. Então, veja bem. O seu descanso, você tem que saber. É um descanso de, olha, eu confio no Senhor. Estou buscando o Senhor. Eu jamais vou deixar de orar por essa causa. Ou é assim, eu estou indiferente. Estou magoado com o meu marido. Estou indiferente. Não quero saber mais de restauração. Eu não vou mais orar por isso. Agora, tem pessoas que elas ficam preocupadas. Mas, assim, no começo, a gente ora mais mesmo, gente. Eu sempre falo. Eu estava lendo uns artigos antigos do blog. Como eu escrevi artigos? Eu acho que era um por semana. Era muito frequente. Porque eu estava naquela dor. Eu estava, né? Estava muito difícil. Então, eu acho que as palavras ali, elas realmente refletiam aquilo que eu estava sentindo. Hoje, eu não tenho quase tempo de escrever para o blog. Vocês podem ver. A maioria é tudo testemunho que o pessoal envia. Por quê? Porque a dor já passou. Mas, se vocês começarem a ler lá atrás, vocês vão ver quantos versículos. Parece que saia do fundo da minha alma, né? Era algo assim que... Por isso que eu falo. Os verdadeiros encontros que nós temos com Deus é no momento da nossa angústia. É aquela hora que você chega sem, sabe? Sem vergonha, sem pudor de você entregar para o Senhor a tua causa, de você falar, de você pedir uma ajuda verdadeira. Senhor, eis-me aqui. Eu não aguento mais essa situação. Então, o seu processo de descansar, ele acontece. Só que ele vai acontecer lá para frente, quando você tem uma confiança, quando você está firme, alicerçado, que aquilo ali vai acontecer. Ser indiferente, nós somos indiferentes em várias situações, em várias causas que nós temos, quando aquilo ali já não atinge mais. Nós somos totalmente indiferentes. E nós também, nessa indiferença, nós deixamos tudo de lado, porque é indiferente. A palavra já diz indiferente. É diferente do descansar. Porque o descansar, você descansa, alicerçado, buscando a Deus. A indiferença acontece de diversas formas. Sou indiferente, não vou buscar mais a restauração, nem vou escutar canais de restauração, não vou ler sobre isso, e, para mim, acabou. Essa é a indiferença. Só que eu tenho absoluta certeza que você que está ouvindo esse áudio, você quer a sua família restaurada. Você quer a sua esposa de volta, você quer o seu esposo de volta, e você quer a sua família unida. Se o inimigo se levantou para causar discórdia, angústia, tribulação, ele vai sair pelo mesmo caminho que ele entrou, porque você está alicerçado na rocha. E o Senhor é contigo. Nada, nada vai te atingir. Tenha certeza disso. E se o inimigo se levantar, quanto mais alto ele se levantar, mais o tombo vai ser grande. Pode ter certeza que esse tombo vai ser grande. Quanto mais ele se levantar, mais o tombo vai ser grande. Porque nós temos um Deus poderoso que luta por nós. Que nós não precisamos fazer nada, a não ser orar e confiar. Porque o Senhor é o nosso ajudador. Nós não temeremos o que possa fazer o homem, pois a nossa confiança está em Deus. Amém? É essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. E vocês podem ter certeza, quando a angústia vem, a tribulação, ou quando o inimigo ataca, vocês podem ter certeza que o Senhor está vindo com uma bênção muito grande na vida de vocês. Se apeguem na palavra de Hebreus. Hebreus 13, 6. E assim, com confiança, ousemos dizer, eu ouso dizer, o Senhor é meu ajudador. Não temerei o que possa fazer o homem, pois o Senhor é comigo. E nada, nada vai impedir o agir de Deus na minha vida. Amém? Ficam todos com a paz de Cristo e tenham um ótimo dia.